My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks A Pink na Cabeça E lembre-se, a coisa mais importante dos biscoitos de chocolate com manteiga é dobrar a massa Mexer demais vai deixar os biscoitos mais duros que uma pedra de carvão Ah, qual é, Pink? Você ficou de me ajudar a achar um baterista pra minha banda Acho que posso mexer um pouquinho mais rápido Ah! Ah, você não imagina como é duro achar alguém com habilidade nas duas mãos como um baterista Aposto que sim Ah! Ah! É importante que o nosso cartaz fique incrível Então você pode usar glitter o quanto quiser Não é qualquer um que serve pra ser baterista É claro que não Pink tem instinto Sabe como é que é, né, Pink? Com certeza Tem que ser alguém com muita... energia É isso aí Muita mesmo Energia, entusiasmo Pink, o que foi? A pessoa precisa carregar a banda inteira nas costas Ai, ó, Pink Temos que achar algo pra canalizar essa energia Como é que teve a ideia da Pink como baterista? Sabe o que eu não sei? Acho que eu tenho um sexto sentido pra isso Não sei se você tem um sexto sentido pra isso